Um decreto do governo vai afetar diretamente a Zona Franca de Manaus. É a redução da alíquota do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. E olha, isso afeta as indústrias de bebidas aqui da região. A decisão afeta diretamente a Zona Franca de Manaus. O setor de bebidas do Amazonas deve ser o maior prejudicado. O decreto do governo federal reduz de 20% para 4% a alíquota de IPI. Incidência do Imposto sobre os Produtos Industrializados. O que mexe com a competitividade do Polo Industrial de Manaus. Isso porque as empresas instaladas aqui podem considerar vantagem de pagar 4% de IPI lá fora e economizar com o transporte de produtos que representam custo alto. Os deputados federais se reuniram hoje para tentar reverter a situação. O presidente Michel Temer participou por telefone. O crédito de IPI, se a gente aumenta o IPI, o crédito deles é maior. Por isso que eles reduzem. Para a gente só entrar com crédito de 4%. E isso tira a nossa competitividade, apesar do Estado não arrecadar um centavo de CMS. Esse polo de concentrado é o maior exportador entre todos os polos que nós temos aqui na Zona Franca. O governo também tenta derrubar o decreto em Brasília. Então no momento em que há esse ataque, reduzindo a alíquota do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, você está realmente ferindo a própria Constituição brasileira. Então nós vamos certamente fazer um ataque a essa decisão. A preocupação é com demissões. Uma reunião com a bancada amazonense está marcada para terça-feira em Brasília. Os jogadores do Nacional Futebol Clube retornaram hoje aos treinos depois de uma greve que durou três dias por conta de salários atrasados. Eles pedem a saída do atual presidente do clube, Roberto Pegui. E olha, em entrevista coletiva esta semana, o próprio presidente do clube anunciou que deve renunciar. O presidente em exercício e conselheiro do clube assumiram o compromisso de atender a solicitação dos atletas. Hoje à tarde o time treinou para enfrentar o Autos de Piauí no domingo. A partida é pela segunda fase da Série D do Brasileirão fora de casa. E o jogo de volta será no dia 10 de junho aqui na capital. Já passa de 20 milhões de reais a multa por hora de paralisação estabelecida pelo Tribunal Regional do Trabalho. No começo da tarde os rodoviários tiveram uma reunião no Ministério Público do Trabalho, mas sem acordo. Foram mais de sete horas a portas fechadas. Quando a reunião terminou, o procurador que tentou intermediar a conciliação trouxe a má notícia. Então os pontos mais controvertidos, eles foram resolvidos nessa reunião, mas surgiram outros pontos, que é essa questão da anistia, do abono e a questão da compensação, que como não chegou a um acordo, tudo mais ficou prejudicado. E consequentemente eu fiz ao final da reunião uma pergunta ao presidente do sindicato profissional e ele disse que não poderia paralisar a greve enquanto não houver uma manifestação da Assembleia. O diretor jurídico do sindicato das empresas de transporte afirmou que não vai recuar da multa que já passa de 20 milhões de reais contra os rodoviários. Nós pedimos às autoridades que se sensibilizem e à polícia que haja, porque agora a questão virou caso de polícia. O coletivo urbano é um serviço essencial, que não pode ter rupturas. O município de Manaus, cumprindo a sua determinação, o seu dever legal, entrou na justiça pedindo o cumprimento desse contrato. O sindicato dos rodoviários diz que a contratação dos novos trabalhadores vai gerar demissão dos grevistas e isso eles não vão aceitar. A demora para se resolver o problema da greve fez com que o Ministério Público Estadual, através da Promotoria de Defesa do Consumidor, entrasse na justiça pedindo a prisão do presidente do sindicato dos rodoviários e toda a sua diretoria, além da aplicação de multa de mais de 100 mil reais por dia à Prefeitura de Manaus, à Superintendência Municipal de Transportes Urbanos e também ao Sinetran. Se prender o divancio, está aí ao topo. Por que não prende o sindicato e os empresários? O sindicato é só multa. Só multa para o sindicato, para os patrões, só flores. Só nega o INSS. Só nega o INSS. Eu queria que esse juiz fizesse também. Os empresários recolheram o INSS para a Previdência e o FGTS os trabalhadores. Já são quatro dias de greve. Nas garagens, a cena de ônibus parados tem se repetido. Ontem também parou 100% da frota. Ao todo, 1.300 ônibus de nove empresas. Vamos falar ao vivo agora com o repórter Márcio Azevedo para saber mais informações sobre esta greve. Muito boa noite, Márcio. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Olha, ao que tudo indica, a greve continua. Porque o que aconteceu? Depois da reunião no Ministério Público do Trabalho, o presidente do sindicato, toda a diretoria, iria às garagens para apresentar a proposta de reajuste de 1,5% para o decídio de 2018-2019 e de 3,5% para o decídio de 2017-2018. Mas pelo que a gente está vendo aqui no terminal 1, olha, está vazio completamente e isso não deve ter sido acordado porque o que a gente vê passar toda hora são ônibus alternativos, os formos amarelinhos completamente lotados. Então, eles devem voltar a se reunir com a categoria a partir das 4 horas da manhã nas garagens, como foi acordado. Então, eles vão apresentar essa proposta de reajuste e também vão ver se a categoria vai aceitar o fato do sindicato das empresas, do Sinetran, não ter aceitado retirar essa multa, que já passa de 20 milhões contra o sindicato e abonar a falta dos grevistas. Outra situação é que está na justiça um pedido do Ministério Público e Estadual para prender o presidente do sindicato e toda a diretoria, além de aplicar multa de mais de R$ 100 mil diária na Prefeitura, Sindicato dos Rodoviários e também no Sinetran. Mariana. Obrigada, Márcio Azevedo. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. E aí Legenda Adriana Zanotto